Gente, isso aqui é sério. Eu confesso para você que se fosse para eu morrer hoje, quer dizer, alguns minutos atrás, eu morreria sem ter essa informação que eu quero compartilhar para você aqui neste momento. É muito sério isso daqui, gente. É uma informação que eu fiquei assim de boca aberta quando eu ouvi isso e nunca vi isso no Antigo Testamento. Só agora que eu vim ver e perceber, presta bastante atenção, no texto que eu vou ler para você rapidinho, serei breve, serei breve, e em seguida vou compartilhar o vídeo para você neste momento. Êxodo capítulo 5, versículos 4 a 8, são textos pequenos. Olha só o que é que diz. Então ele disse ao rei do Egito, Por que Moisés e Araão? Por que interrompeis o povo no seu trabalho? E de as vossas tarefas? Disse também Faraó, O povo da terra já é muito, e vós os distraiais das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó ao seu superintendente do povo e aos seus capatazes, dizendo, presta atenção, Daqui em diante, não torneis a dar palha ao boi para fazer tijolos como antes, ele mesmo, que vão e a juntem para si a palha. Versículo 8, para a gente finalizar, eu te mostrar o vídeo neste instante. E exigirei deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Naquela, nada diminuirei dela. Então, ociosos, e por isso, clamai, vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Você entendeu alguma coisa? Eu também não, quando eu li. Mas, esse vídeo que eu quero mostrar para você, inclusive, eu vou deixar a pregação completa aqui na descrição do vídeo. Irmãos, fica até o final. Fica até o final, porque é uma bênção. Me impactou e com certeza vai impactar você essa mensagem. Eu confesso que se fosse para morrer hoje, agora, quer dizer, há um tempo atrás, eu morreria sem saber dessa informação. Eu vou soltar o vídeo para você neste momento. Presta bastante atenção. Muito bem. Então, a estratégia de Satanás na Terra, se aproximar do poder constituído, do poder civil das nações, para através desse poder, fazer oposição à lei de Deus. E eu quero então mostrar para você algumas evidências que temos na Bíblia e na história, de que a lei de Deus é antagonizada por um poder constituído. E aí, quando nós percebemos isso ao longo da história, fica exemplificado para nós como isso vai ocorrer no final da história. Então, vamos para essa jornada. Primeiro, vamos falar do Egito. A partir desse texto, Êxodo, capítulo 5, verso 4 a 8. Talvez você não tenha lido ainda, né, esta passagem, com esta percepção, porque a tradução também não permite, né, perceber claramente. E vou mostrar exatamente o ponto. Então, o texto diz assim, Então, lhes disse o rei do Egito, o faraó, Porquê Moisés e Arão interrompeis o povo no seu trabalho? Olha, o homem estava nervoso, irmãos. O rei do Egito, o faraó, o imperador, né, daquela época. Então, o Egito tinha abrigado o povo de Israel e depois escravizou o povo de Israel. E veja que, a passagem está direcionando a atenção para o quarto mandamento, porque ela fala de trabalho, né, o único mandamento que fala de trabalho é o quarto. Sobre o trabalho em seis dias e o descanso no sétimo, né. Então, o faraó disse, Porquê Moisés e Arão estão interrompendo o povo no seu trabalho? E de as vossas tarefas? E disse também o faraó, O povo da terra já é muito e vós o distraís das suas tarefas. Olha só, então na sua Bíblia Almeida, que é uma belíssima tradução, nesta passagem traduz o verbo Shabbat por distrair. Na verdade, a tradução não quer dizer que eles eram distraídos, né, por alguma aventura, por um circo, sabe, uma brincadeira, né. Simplesmente quer dizer que eles eram tirados do trabalho, permitidos deixar o trabalho. Mas o verbo traduzido aqui, né, o verbo Shabbat por distrair, é um verbo específico, é um verbo que tem um significado muito importante, e central no Pentateuco todo. Esse verbo é usado para o descanso sabático. É o verbo usado em Gênesis 2, é o verbo que está em vários trechos, né, tanto no Pentateuco quanto no Antigo Testamento para o descanso do sétimo dia. Então, irmãos, o que o faraó na verdade estava dizendo era assim, o povo da terra é muito e vocês permitem que eles descansem no sábado das suas tarefas. Então, o que estava acontecendo? Moisés e Arão estavam buscando, né, um reavivamento, uma reforma do povo de Israel. Com que finalidade? Para que eles se preparassem para encontrar a Deus no Monte Sinai. Quando eles saíssem do Egito. E aí, então, eles mandaram que o povo voltasse a guardar os mandamentos, né, incluindo o sábado como parte desse preparativo. E aí o faraó, e aí os israelitas devem ter negociado, né, com os seus superintendentes para que eles deixassem que eles guardassem o sábado. E aí o faraó chega e diz, vocês estão permitindo que o povo descanse no sétimo dia, que eles guardem o sábado. E aí, qual é a atitude que ele toma? Naquele mesmo dia deu ordem o faraó. Olha, a ordem dele é um decreto, porque é uma ordem imperial. Então, os israelitas não poderiam, não estavam permitidos descansar no sábado. Então, aqui temos o primeiro império, né, na história bíblica, que se levanta contra a lei de Deus e quer proibir as pessoas debaixo do seu poder, né, de guardarem a lei de Deus. Nesse ponto específico do quarto mandamento. Perceberam? Então, o apocalipse está dizendo, né, que a besta que representa o poder imperial, vai trazer uma marca para ser colocada no lugar que deve estar a lei de Deus. E aqui está uma primeira, um primeiro sinal, né, um primeiro evento em que um poder constituído e imperial fez a mesma coisa lá no passado distante. Irmãos queridos, por que que o inimigo de Deus tem interesse especial neste mandamento? É como eu disse, né, o mandamento do sábado tem uma função reguladora da nossa relação com Deus. Todos os demais mandamentos podem ser entendidos a partir de uma proibição simplesmente, e a pessoa deixa de fazer aquela coisa, mas o quarto mandamento, além de uma proibição, ele tem um conteúdo ativo, né, ou seja, o povo de Deus ao guardar o sábado entra em contato vivo com Deus. É aquele mesmo contato, né, que Adão e Eva unicamente eles podiam ter, né, entre todos os seres criados, eles entraram no sábado, entraram na presença de Deus. Então o sábado é uma espécie de templo, né, você veio para esse templo, entrou aqui, né, e aí vivencia o culto, né, a relação com Deus aqui dentro. O sábado é um templo no tempo, e aí então o povo de Deus entra nesse templo, né, e entra em contato vivo com Deus. Por isso nós dizemos que o sábado regula a nossa relação com Deus. É um mandamento que tem um sentido vertical, né, muito forte. E Satanás sabe que se ele cortar, né, essa relação regulada pelo sábado, ele virtualmente vai deixar as pessoas, né, desconectadas com Deus, desligadas de Deus. Então, uma vez cortado o mandamento do sábado, aí vem evolucionismo, porque o mandamento do sábado diz que Deus é o criador, mas se as pessoas não entram no sábado, elas começam a desacreditar, mesmo que elas foram criadas. Então o quarto mandamento regula a nossa relação com Deus, por isso, quando o inimigo pode, o inimigo de Deus, ele quer interferir nesta relação. e aí estava ele, através do faraó, dando uma ordem para as pessoas não poderem mais descansar no dia do sábado. Eu acredito que você também não tinha essa informação, assim como também eu não sabia dessa informação. Isso é uma bênção, Deus seja louvado, veja que faraó obrigou o povo a trabalhar em pleno sábado. Irmãos, não será diferente agora nos últimos dias. Nós sabemos que temos dois dias pelo cristianismo temos o sábado à luz da Bíblia que é bíblico e temos o domingo que foi uma criação humana como um dia de descanso a partir da idade média. Não foi a partir da ressurreição de Jesus. Irmãos, adoremos ao Senhor em espírito e em verdade porque é o que diz, porque ele é criador. Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Êxodo capítulo 20, versículos 8 a 11. Fala que Deus é criador do céu, da terra, do mar, e tudo que nele há. Adoremos, adore ao Senhor. Então, o sábado, se nós nos desconectarmos do sábado, como o pastor Vanderlei falou, como que nós vamos ter ligação com o próprio mestre? Se o sábado nos mostra Deus como o criador, o onipotente, o onisciente, onipresente. Que Deus nos abençoe. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de compartilhar esse vídeo para mais pessoas em nome de Jesus. Um forte abraço para você em Cristo Jesus. E aí E aí E aí Vamos lá.